Bom dia, espero que estudamos bastante todo esse tempo. Eu vou começar mesmo assim no último assunto que a gente viu que foi os subgrupos normais. Eu quero ver se a gente entendeu mesmo o que está acontecendo para apreciar esse específico conceito dos subgrupos normais. Então a ideia é que eu começo com um certo grupo G, cujos membros são meio bagunçados, sei lá. E vamos dizer que eu vou começar com um certo subgrupo H dele. Então eu sei que aqui é a identidade dentro do H porque H é um subgrupo. E a gente viu que assim que eu tenho um subgrupo, eu posso particionar e arrumar meu grupo G de uma maneira legal. Usando as co-classes esquerdas do H. Então o que vai acontecer aqui é que eu vou ter o H aqui. E com certeza tem, se tem na verdade membros fora do H, eu vou escolher um cara, sei lá, vou chamar esse cara de A. E esse aqui vai ser o AH e aqui vai ser o, sei lá, BH. E eu fico usando o mesmo tamanho que eu usei só para ficar meio consistente. Aí a ideia é que a gente demonstrou umas coisas para chegar no teorema de Lagrange. E foi que cada co-class, a coleção dos co-classes é uma partição. E também que cada co-class tem a mesma quantidade de membros. E assim a gente conseguiu demonstrar o teorema de Lagrange. E está dizendo que se o grupo G é finito. O que acontece? Sim, a quantidade dos membros do H divide a quantidade dos membros do G e a demonstração praticamente é essa. Eu preciso demonstrar certas coisas para justificar as escolhas que eu fiz aqui para usar a mesma quantidade de membros. Não sei lá o que, mas todas essas coisas a gente demonstrou, vocês demonstraram no homework. Então aqui vou ter o BH. Ah, vou chamar esse cara de A. A, B, vamos lá. Esse cara aqui vai ser o AH, esse cara vai ser o BH, sei lá, CH e por aí vai. E esse vai ser o H, que é a mesma coisa do EH porque o E é membro de H. Então assim que eu tenho um grupo, um subgrupo do meu grupo, ele vai arrumar os membros dele a partir das co-classes esquerdas. E ele vai fazer a mesma coisa a partir das co-classes direitas. Então aqui eu vou ter de novo o H, que eu sei que o E faz parte dele. Eu vou ter todas as co-classes agora direitas do H. Vamos dizer que aqui é o HA agora. Não, o AH são as co-classes direitas. Aqui seria o HBM. HC e por aí vai. E agora a pergunta é, qual o problema com o meu desenho? Não é uma questão de preguiça que esses pontinhos talvez não são iguais com a qualidade que eles deveriam usar. Aqui deveria ter pontinhos, sei lá, tudo mais. Mas é triste, é uma coisa que é um erro matemático mesmo. Qual é esse erro? Essas, como vou chamar a coleção de todas? Essa partição é a? Certo? A LH. Vou chamar aqui LH. E essa aqui é a? A RH. E a gente viu que junto para... Essa é uma partição e essa é uma partição. A gente viu que as relações de equivalência que correspondem nessas partições são aquelas que eu denotei assim. Vou escrever aqui. As esquerdas denotei assim, tá? E as direitas denotei assim. Ok. Chamamos elas de congruência ao módulo esquerdo, congruência ao módulo direito e tudo mais. A gente vai voltar nesse assunto de novo agora. Mas, primeiramente, quero saber qual é o problema com o meu desenho. Eu estou jogando nesse desenho. Ou seja, no momento que... Se eu tivesse perguntado isso antes que eu perguntei naquela aula do Lagrange. Eu desenhei 6x6. Tinha um problema, porque eu desenhei supondo por algum motivo que a quantidade é igual. Mas a gente demonstrou que a quantidade aqui é igual, então eu tenho o direito de desenhar isso. Mas aqui eu estou roubando, porque eu estou desenhando algo que eu não demonstrei. Inclusive, nesse caso está errado também. Então, não tenho como demonstrar. Pois é isso. Isso é verdade. Não tenho problema com isso. Eu sei que a quantidade das coclases à esquerda é a mesma que a quantidade das coclases à direita. Ou seja, eu sei isso. Certo? E eu sei que cada coclase aqui, sendo equinúmero, ou seja, a mesma cardinalidade com o próprio H e a mesma coisa aqui. Então, todas têm 6 membros no meu desenho e isso está de boa. Como se você pegasse o mesmo A e dissesse que o AH é igual ao HA, como se você estivesse fazendo isso? Quase lá, eu gostei... O que? Esquece o seu nome. Caio. Eu gostei do que o Caio falou. Então, literalmente, o A não tem problema aqui. Se eu olhar o H e o HA e o AH, ainda não consigo achar um problema. O problema é que no H só tem identidade? Não, 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 não. Aqui foi preguiça, tá? Aqui? Tá. Me deixa despreguiçar um pouquinho e a minha pergunta continua a mesma. Agora, alguém pode me culpar de preguiça. Qual o problema? Bem, o problema é o seguinte. O problema começa aqui no B. Como eu sei, como eu vou construir essas coisas? Se eu começar no H, eu escolhi um cara fora do H, o A, que com certeza... Então, ele vai ter sua própria coclasse esquerda e ele vai ter sua própria coclasse direita. Nenhum problema até agora. Mas no momento que eu desenhei esse cara, chamei essa coclasse aqui de HB, eu estou roubando. Porque com essa relação aqui, essa partição aqui, talvez o Bzinho relacionou com o HA. E se eu desenhar dessa maneira, estou roubando. Estou supondo que o meu subgrupo H tem uma propriedade muito legal. Na verdade, isso é verdade nos subgrupos normais. Em geral, o teu subgrupo não vai ter essa propriedade. Então, pode ser que a partir das coclasses esquerdas, o A e o B foram separados em coclasses diferentes. Mas a partir das coclasses direitas, o A e o B relacionaram e entraram na mesma coclasse. Entendemos essa coisa? Ok. A gente viu que se eu me afastar aqui, eu vou ter... Vou conseguir definir o conjunto quociente G dividido por essa relação. E ele vai aparecer assim. E aqui eu vou ter o conjunto quociente que vai aparecer assim. E esse vai ser qual quociente? G dividido pelo... Muito bem. Esse seria o G... Onde eu vou escrever isso agora? Aqui. Seria o G dividido por a relação direita. Congruência ao módulo direito, o H. Ok. E qual foi o problema com os subgrupos em geral? Qual situação é insatisfatória? Palavra ou desatisfatória? Insatisfatória. Ok. Eu vou aprender isso. O problema é que quando eu estava tratando esses conjuntos, dividindo por uma relação, peguei um conjunto e dividi por uma relação, eu cheguei num certo novo conjunto. O mesmo tipo de coisa que eu comecei. Aqui eu comecei com um grupo. Eu dividi e a melhor coisa que posso falar sobre esse cara e esse cara são apenas conjuntos e não grupos. Ou seja, eu matei a alma do meu grupo. Coisa ruim. Devo sentir meio criminoso aqui. E a ideia é que talvez você consiga virar essas coisas, dar uma alma de grupo nessas coisas. Agora, alguém pode falar, tudo isso a gente já viu na aula passada, mas alguém pode falar. Claro que eu posso dar uma alma de grupo aqui. Enfim, chama esses caras 0, 1, 2, até 7 e define a operação como adição módulo 8 e pronto. Ele já vai virar um grupo. Agora, o problema é que essa alma nova que eu botei aqui foi muito forçada e não tem nada a ver com a alma original do meu grupo. Ou seja, coisa completamente arbitrária, aleatória, não é legal. Mas qual o problema se eu tentar definir uma operação consultando mesmo a minha operação de G? Então, a ideia é que eu quero definir essa operação dessa maneira. Então, AH operado com BH, eu gostaria de definir, e vocês vão justificar as aspas que eu botei aqui, em qual membro opera o A no G com o B e veja qual classe dele. Ou seja, no meu desenho, eu vou pegar o AB e quero ver para onde eu vou mandar o produto desses dois caras, o AH e o BH. Vou fazer o quê? Tá, consulta o teu grupo G para ver onde ele vai mandar o AB. Vamos dizer que ele mandou aqui, certo? E essa coisa, essa lá, a FH. Então, isso aqui talvez seja o F. Então, o resultado, se operar esse cara com esse cara, vai ser esse cara. Qual o problema? Por que eu botei aspas e por que isso não é uma definição de operação? Porque a gente não recebe o rótulo e não recebe o conjunto. Muito bem. O problema, então, é que essa operação, que eu queria decidir qual vai ser o valor dela, não tem acesso a esse A e esse B. E se eu zoomar aqui, eu vou botar A, A1, A2, A3, A4, A5. Se eu pensar que essa foi minha AH e minha BH foi esse conjunto de coisas aqui, onde ficou B. B, B1, B2, B3, B4, B5. A minha operação, realmente, o que ela está vendo é um conjunto de coisas. Ela está vendo esse conjunto aqui. No lado esquerdo, esse é o primeiro argumento dela. O segundo argumento dela seria o B, B1, B2, B5. E agora a pergunta é qual vai ser o resultado. Qual o problema? Se Tironi escolher o representante aqui, o próprio A e o próprio B aqui, ele vai pensar que essa é a AH e essa é a BH. E ele vai falar que o resultado é a FH. Ele vai falar que isso, operado com isso, é o FH. Beleza. O problema começa se alguém escolher um outro representante aqui, o A4, e escolher aqui o B2, que é esse cara aqui, sei lá, o B3. B3. E agora, se ele vai consultar o grupo G para ver onde que ele mandou o produto A4, B3, talvez... Na verdade, se esse produto cair aqui dentro, ainda estamos andando com mais segurança. Mas o que acontece se o A3, o A4, B3 cair aqui dentro? Isso quis dizer que a saída, o valor dessa suposta operação, vai depender da escolha do representante que isso não pode acontecer, porque se eu tenho isso, eu não tenho uma operação, não é uma função, porque não é determinista. Ou seja, por isso botei as aspas lá, que são necessárias, porque isso realmente não define uma operação. Eu menti quando falei para vocês que quando escolhi, na verdade, chamar essas duas relações de congruência, módulo esquerdo H, uma notação foi essa, módulo esquerdo H, e a outra foi essa aqui. E a gente também, outra anotação que eu usei aqui foi essa, e essa, aqui são os buracos. A mentira foi que eu chamei essas duas coisas de congruência. E o problema é que não são congruências, mas para justificar isso, preciso explicar para vocês o que significa congruência matemática, qual a definição de congruência. Felizmente, a outra relação que a gente chama de congruência, que é a congruência de F1, de inteiros, que às vezes denota assim, essa coisa realmente merece ser chamada congruência porque acontece que ela é congruência. Eu vou explicar para vocês o que significa congruência em dois minutos. Primeiramente, quero observar algo. Se meu grupo G é abeliano, muitos dos possíveis problemas que eu tenho descrito aqui até agora, vamos embora, de graça. Por quê? Porque... Vamos lembrar um pouco as definições dessas relações. O que significa que... O que significa... Vou escrever aqui. Que o A relaciona assim com o B. Qual das duas é essa? É a segunda. O AB-1 está no H e essa é o AB-1B está no H. Agora, a observação. Se o meu grupo é abeliano, essas duas relações são as mesmas, cada H vira H e tudo mais. Por quê? Porque... O que isso tem a ver? Por que essas duas afirmações são equivalentes aqui? Se eu usar a comutatividade, essa coisa não vai virar essa coisa. Vai virar o quê? Essa? Concordo que se eu tenho que o G é abeliano, isso vai virar o quê? Não, não. Vai virar... B A-1 está no H. Estou usando apenas o fato do meu grupo abeliano. Troquei a ordem das coisas. Mas por que essa coisa? Então, falta ver se essa coisa é equivalente... Se essa afirmação é equivalente a essa. Alguém fala, João. O H é fechado pelos inversos. Ok. Eu preciso ver que realmente esse cara é o inverso dele. Estou precisando saber bastante coisas. Que o H é fechado pelos inversos, que ele é porque ele é subgrupo. Eu preciso também saber duas leis de inversos que a gente já viu. Porque... Quais duas leis precisam aqui de inversos? O inverso de produto, preciso saber que X-1 é igual... O quê? XY-1 é igual a... Muito bem. Estamos estudando um pouco. E que mais preciso? Inverso do inverso. Inverso do inverso. Porque se eu aplicar essa lei, aqui vai virar na frente não A, mas A-1-1. E em geral, quanto é o inverso do inverso de X? O próprio X. O próprio X. Ok. Então, por causa de todas essas coisas, essas duas afirmações acabam sendo equivalentes. E logo... Logo, essas relações acabam sendo iguais. Porque lembramos, unidade 1.3, o que significa que duas relações são iguais. Elas concordam para qualquer par de entradas. E logo, as correspondentes partições são iguais. Então, nesse caso, eu tenho que essas coisas são iguais. E logo, essas são iguais. E logo, aqui tem um conjunto. E nesse caso, eu posso apagar essa coisa aqui. Porque nesse caso, acontece que essa relação aqui, as duas relações que é a mesma, são congruências. E agora eu vou voltar para falar o que significa a congruência. Fala. Tantos, aí quando ele vira abeliano, você tem ali AH operado com BH. Você pega um Azinho lá dentro do... Do AH. Além dentro. Aqui, sim. Aí quando ele é abeliano, ele pode estar em qualquer lugar aqui embaixo? Quem? A operação? Como assim, a operação? O produto. Você pega o A4 e o B3. A ideia é que a gente vai chegar na conclusão que se você tem uma congruência, e exatamente isso que congruência significa. Não importa quem você vai escolher, se você começar com... Se você substituir relacionados por relacionados, os resultados vão ser relacionados. Então, relacionados nesse caso, quer dizer que pertencem à mesma co-classe. Então, isso quer dizer que se você mudar o A para A4, aqui, não importa quais você vai escolher, a co-classe que você vai acabar... Isso vai acabar sendo com a mesma exatamente co-classe. Então, aqui tem o problema. Um cara ia falar que isso deu FH, outro cara ia falar que a mesma coisa deu, sei lá, CH. E isso não vai ser uma operação. Esse é o problema. Ok. Detalhe. Sim, se o G é abeliano, tudo isso vai acabar sendo legal, esses vão ser blá, blá. Mas ser abeliano é uma hipótese forte demais. Talvez meu grupo não é tão poderoso, tão legal, abeliano, para garantir isso, mas talvez... Mesmo se ele não é abeliano, talvez o subgrupo dele é tão legal que o subgrupinho vai criar co-classe esquerda, iguais com as co-classe direitas, e nesse caso, graças ao meu subgrupo, que é tão legal, e nesse caso legal que fizeram normal, essa coisa vai acabar sendo igual com essa, essa com essa, essa com essa e essa com essa. E se acontece qualquer uma das coisas, foi o homework para hoje, quis dizer que o subgrupo é normal e a outra descrição que a gente viu do subgrupo normal é fechado para os conjugados. Todas essas coisas são equivalentes e a gente está chegando no mesmo conceito, em vários caminhos diferentes. que isso é uma indicação que o conceito é interessante. Então, não preciso realmente do meu gê ser abeliano, preciso escolher um subgrupo que é normal, e nesse caso tudo aqui vira bonito. e eu tenho apenas uma partição do meu gê, a partir do meu subgrupo, porque as duas possíveis de esquerda e direita são a mesma. E nesse caso, eu consigo definir uma operação no meu subgrupo, nesse caso eu vou ter só uma aqui mesmo. e chamamos esse grupo como? Alguém? Mesmo se a gente não tivesse visto nas aulas passadas, a gente poderia adivinhar. Eu vou chamar isso conjunto quociente, mas o grupo quociente g dividido por, e aqui não vou botar nem a direita nem a esquerda, vou botar o próprio n, porque não preciso falar esquerda ou direita. Esse é o grupo, mas para justificar a palavra grupo, eu preciso definir a operação nele. E qual a operação dele? Ah, eu apaguei isso antes, não deveria ter apagado? Vou apagar agora. A definição é essa, e a ideia é que se você tem um subgrupo normal, aqui essa realmente é uma, define realmente uma operação, por quê? Porque a escolha dos representantes de cada co-classe não importa, então essa coisa nunca vai acontecer, se você começar com um subgrupo normal, é garantido que se o AB caiu aqui, cadê? Aqui? Então, a linha, a B linha, para qualquer outro, vai ser um cara desses. Certo? E vão ter duplicações também, claro, porque aqui tenho 6 vezes 6, 36 produtos que eu posso fazer em uma ordem, mais tantos na ordem, mas a ideia é que todos eles vão concordar. 36 vão cair aqui, talvez na outra ordem vai cair em outro, mas todos os 36 da outra ordem vai cair no mesmo, se eu tenho um subgrupo normal. João, eu estou devendo uma definição de concorrência faz 10 minutos, prometi 2, mas fale a tua pergunta aí, o quê? Não, eu acho que passou muito tempo, mas era o que eu não estava entendendo daquela operação. O quê? O quê? Eu não estava entendendo daquela operação. Essa operação? Olha, a ideia é, ok, vamos ver isso porque talvez não seja tão claro. Qual é esse grupo mesmo? Quais são os membros deles? São todas essas coisas, certo? Então, para definir uma operação aqui, preciso deixar claro, se operar esse cara ou H com esse cara, qual dos 8 caras aqui, dessas 8 co-classes, vai ser o meu resultado? Porque para definir uma operação binária, preciso definir o comportamento dela. Para qualquer duas entradas, qual é a saída? Então, eu estou dizendo aqui para a aleatória entrada AN e BN, onde o AN pode ser qualquer bichinho aqui, certo? Qualquer co-classes, para achar qual vai ser a co-classes do resultado, entra aqui, escolhe qualquer um, entra aqui, escolhe qualquer um, opera no G esses dois e vai ser na co-classes desse cara. Em geral, isso não vai definir uma operação por causa do problema que eu expliquei aqui, porque entrando e escolhendo um, você tem o perigo de perder a determinabilidade da tua operação. Porque se alguém ou outro cara escolher outro aqui dentro, outro aqui dentro, talvez vai cair em outra co-classes. O que aconteceu? Quando a gente falou que talvez o A'B' caiu aqui. E agora a pergunta seria, quem vai ser o resultado? HC ou HF? Mas, se teu subgrupo é normal, isso não acontece. Essa é praticamente a definição de ser subgrupo normal, uma das muitas equivalentes. E nesse caso, essa coisa vira realmente uma operação. Então, para operar o AH como BH, qual seria o resultado? O ABH. Veja onde vai o AB, eu peguei a co-classes dele. Oi. Que ainda nem falei o que significa concluência. Praticamente quis dizer que essa relação lá é uma congruência. Quis dizer que as co-classes à esquerda são igual às co-classes à direita. A relação é uma congruência ou... Aquela ação é... Vou chegar agora que vou falar o que significa concluência e vamos voltar. Então, finalmente chegou a hora de... Tá. Não. Ok. Mais três minutos. Antes de falar o que é concluência, quero ver... Justificar, porque com a outra turma eu fiz isso mais com vocês. Quero justificar essa anotação. Que se o meu subgrupo é normal, inclusive eu nem vou botar esquerda ou direita. Então, vou falar apenas... Modene. E aqui vou escrever assim. Quero justificar essa anotação, porque matemática quando a gente abusa a anotação assim, tão parecida, deve ter uma relação aqui. Conexão entre as anotações. A pergunta é... O que é isso... Tem a ver com isso? Eu não vi isso com vocês. Estou certo ou não? Estou certo. Estou certo. Ok. Eu vi isso com outra turma. Então... Mas botei como... Eu espero que alguém pelo menos gastou um tempinho tentando fazer isso. A pergunta é... O que... Essa... Essa proposição que estou escrevendo aqui, que tem a ver com inteiros, Que tem a ver com fmc1, que todos lembramos sua definição, eu espero. O que isso significa? Que m divide a menos b. Que m divide o a menos b. Ok. O que isso tem a ver com essa relação que a gente aprendeu agora em fc2, nos grupos? Moda, sei lá, n. Vamos dizer. Onde agora meu n é aqui um subgrupo de um certo grupo e aqui o m é um inteiro. Então, para justificar isso, um segundo, para mostrar que essa coisa é um caso especial dela, eu preciso definir com muito cuidado um certo grupo g e um certo subgrupo n dele, que talvez vai acabar sendo normal. Tal que essa afirmação vai acabar sendo essa para o meu g e o meu n. Eu tenho uma indicação, uma dica muito boa, o ab são inteiros, então o g provavelmente vai ser o grupo dos inteiros e provavelmente minha operação vai ser o mais. E agora a pergunta é qual seria o subgrupo? O subgrupo? O que significa m dividir o a menos b, isso que dizer que o a menos b está nos múltiplos de m. E isso que dizer, como posso escrever essa parte para aparecer mais óbvia com minha relação aqui? Sim, exatamente, usando notação aditiva seria a mais menos b está no meu subgrupinho, meu subgrupinho que é esse aqui, agora, certo? E isso é exatamente o que essa relação significa. Isso significa que a menos b está no subgrupo. Então, a gente está descobrindo agora que essa relação que a gente definiu em f1, que a gente chamou de concluência módulo m, é um caso especial dessa relação que a gente está definindo agora para qualquer grupo e qualquer subgrupo dele. Acontece que o meu subgrupo é de graça normal aqui, por quê? Porque esse grupo é a deliança. Exatamente, minha operação aqui é comutativa. Então, eu sei que eu não preciso falar mod L ou mod R aqui, eu sei que é a mesma relação. Finalmente, without further ado, eu vou falar o que é uma congruência. Uma congruência é uma relação de equivalência. Então, já é uma coisa muito legal, só que ela é ainda mais legal, no sentido de que ela é compatível com a minha estrutura. Então, essa é a congruência, se somente sim, ela é uma relação de equivalência e é compatível com a estrutura. Agora, se eu definir assim e botar aqui um ponto final, qual é o meu problema? Vocês aceitariam isso como definição? Como, como? Pois é, estou usando uma definição, é uma palavra que eu não defini, o que significa ser compatível com uma estrutura. A estrutura aqui eu sei o que é, porque eu estou nos grupos, o que significa estrutura? Como? Não, o grupo seria... Calma, não. A estrutura é a parte depois do semicolon, é essa. Então, a estrutura de um grupo são três operações, uma binária, uma unária e uma nulária, ou seja, duas operações e uma constante que é a mesma coisa. Então, a estrutura do meu grupo é a operação, os inversos e o constante. Ok? Então, a palavra estrutura não tem problema... Estrutara. Ok? Estrutura. A palavra estrutura não tem problema, mas se ser compatível eu nunca defini, então eu não posso falar que eu defini nada, por enquanto. Seria a mesma coisa falar relação de equivalência, uma relação que é muito legal. Ok, beleza, mas preciso definir o que significa muito legal. Nesse caso, preciso definir o que significa compatível. Então, em geral, uma relação é compatível com a estrutura, vamos dizer, a estrutura de um grupo. Eu vou ficar roubando, sim e somente sim. Essa coisa é compatível com a operação, compatível com os inversos. Então, sei lá, a aqui com a menos um e compatível com a identidade. Qual o problema agora? Ok. Não, não vamos dizer a mesma coisa. Não, a mesma coisa. Eu defini o que significa compatível com uma estrutura. É cíclica. Não, não, é cíclica. É isso que eu estou dizendo. Eu defini o que significa compatível com a estrutura, significa que é compatível com operação, binária, unária, zerária. Basta definir essas três coisas, mas não é a mesma coisa. É compatível com a estrutura, isso é compatível com operações. Ok. Vamos lá. Última coisa para falar, para terminar o que significa que eu tenho uma congruência. É compatível com uma operação. Calma. Calma, calma. É compatível com a operação, quis dizer o que eu descrevi aqui. Se você mudar, se você entrar no teu produto aqui e trocar equivalentes com equivalentes. Se eu pegar um A linha que é equivalente, minhoca aqui, tá? Que é equivalente com S e operar com uma B linha que é equivalente com S. Então, se minha relação realmente é congruente, ela garanta que o produto vai ser equivalente também. Seria no mesmo grupo? Não seria no mesmo grupo? Nesse caso, seria com classes. Na sua classe, certo? Seria em cair. Seria em nível equivalente ao resultado de S. Não tenho certeza. Vamos lá de novo. A ideia é que você pegou um A e um B e você operou, então você caiu em um novo elemento no seu grupo. Certo? Agora, se eu escolher um equivalente ao teu A e um equivalente ao teu B, talvez eu não vou cair no mesmo elemento de Mateus, mas vou cair em um relacionado a ele. E isso, nesse caso, garantaria que não poderia acontecer essa coisa bizarra, cair um cara aqui e um cara lá, eles têm que ser relacionados. Faz sentido? Agora sim. Então, você utilizou a palavra compatível para defini-la mesmo? Não, eu já expliquei isso. Aqui eu defini o que significa ser compatível com a estrutura e usei o que significa ser compatível com a operação. Estou devendo ainda falar o que significa ser compatível com a operação, que eu descrevi lá o caso binário. Então, o que vocês acham que seria o caso, assim rascunhamente, o caso binário? Quando eu vou falar? O que significa que uma relação é compatível com os inversos? Como? Quando o elemento se relaciona. O elemento A, se você pegar o A, certo? E pegar um relacionado chamado A' E tenho certeza que isso implica que o A' relaciona com A' Agora, aqui eu não escrevi a parte direita porque eu escrevi tudo isso no mesmo rascunho e não fica muito uniforme. Eu vou melhorar isso agora mesmo. Vamos definir isso um pouco com seus quantificadores e tudo mais. Aí seria para tudo? A' 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 Se A' a identidade, que é a menos a mais simples coisa, porque aqui tem dois bichinhos, aqui o um e aqui zero mas mesmo assim, às vezes é mais difícil para adivinhar qual seria a tradução desse conceito para a constante quem poderia o que seria então? quem é o A? peraí, calma, não tem o A, aqui estou pegando para todo o A blá 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 não, perdeu, por que perdeu? aqui, vamos lá tenho uma operação binária, então preciso ter dois parzinhos eu tenho esses parzinhos e esses parzinhos o A linha e o BB linha e para falar tudo isso nos inversos, eu precisaria um parzinho porque a quantidade, a aridade é um, então seria, vamos escrever isso, agora talvez vai, vamos aqui seria que o A relaciona com a linha implica relaciona com o A linha menos um agora seguindo essa ordem, essa ideia a aridade de dois, dois parzinhos a aridade de um, um parzinho a aridade de zero zero parzinhos não vou precisar de quantificadores aqui que é a identidade e a relação à felicidade exatamente e nada mais é de graça porque acontece que a minha relação é a relação de equivalência mas eu estou definindo agora o que significa compatível com a estrutura de um grupo para qualquer relação por ser um grupo isso já não é verdade o que? não ah não, porque a relação pode ser qualquer coisa diferente, sei lá ok então aqui eu defini o que significa que uma relação uma relação é compatível com a estrutura de um grupo eu espero que se eu trocar umas coisas da minha estrutura vocês não vão ter problema em generalizar essa definição vocês vão fazer isso em FMC 3 não nos importa agora ok beleza então aqui realmente uma observação que realmente é de graça isso porque nesse caso a relação que eu tenho que são essas duas aqui eu sei que são relações de equivalência tanto a esquerda quanto a esquerda são relações de equivalência mas então essa parte a última eu tenho de graça mas as outras duas preciso verificar e em geral não vai ser compatíveis se são compatíveis chamamos de congruências um segundo então a mentira que eu falei na aula passada é que eu chamei essas coisas de congruências só que na verdade eu deveria ter falado até equivalência ao módulo esquerdo lá equivalência ao módulo não tenho direito de chamar isso de congruência ou posso falar vou chamar isso de congruências mas elas não são congruências não tenho certeza que são congruências se meu subgrupo é normal elas são congruências e é a mesma relação Matheus eu tenho e está no homework mas a ideia um exemplo bom para ver quando isso não acontece é quando você está no S3 e você começa com H eu não vou escolher o E C C quadrado como subgrupo qual o problema dele entre aspas vai gerar uma partição não todos os grupos vão gerar uma partição qual o problema com esse grupo meu problema com esse grupo é que ele é muito bom ele é normal como eu sei que é normal ele tem exatamente a metade das coisas então eu sei que a coclácia esquerda e a coclácia direita vão ser as mesmas porque é só o H e o que falta o S3 eu lembro tem 6 elementos então para ter chances de achar um contra-exemplo para responder uma coisa mais concreta seria bem melhor escolher por exemplo esse cara e a gente estudou as coclácias esquerdas desse cara essa coclácia direita e a gente viu que são diferentes e vale a pena procurar aqui dentro faça isso em casa todos procurar aqui dentro foi como para hoje achar um exemplo concreto onde você vai escolher uma B vai cair num caso escolher relacionado A relacionado B e vai cair em outro então você não consegue definir uma uma operação de grupo legal no G dividido por H vamos dizer mas se meu subgrupo é normal consigo fazer tudo isso e eu tenho uma operação que é compatível é como se no caso anterior eu posso botar almas diferentes nesse corpo aqui nesse conjunto que não tem nada a ver com a alma original mas se eu tenho um subgrupo normal parece que a mesma alma está habitando aqui porque eu estou consultando a operação do grupo original então ele vai ser bem mais legal esse G o grupo quociente G por N ok e se meu subgrupo é normal a relação módulo ele é uma congruência mesmo ou seja essa coisa realmente uma operação bem vou apagar tudo isso enquanto estava afastado eu trabalhei bastante nesse capítulo e todas as coisas que falei agora são mais claramente escritas quem deu uma olhada antes seria bom reler essa parte porque tem todos esses detalhes que falei agora bem vamos deixar um pouquinho os grupos normais a gente vai voltar talvez hoje ainda ou na aula na próxima aula e vamos entrar num assunto que vai aparecer bem diferente só que não é tanto quero falar de simetrias e preciso explicar o que é uma simetria mas antes disso eu tenho certeza que todos vocês no coração têm uma ideia do que significa simetria no sentido de vocês vão concordar comigo que se eu esquecer que eu sou não sei desenhar bem que essas quatro figuras geométricas que eu desenhei aqui cada uma é mais simetrica que a próxima tem mais simetrias que a próxima mesmo que a gente não saiba ainda o que significa simetria mas espero que todos vamos concordar preciso definir então o que significa simetria simetria eu vou começar com um triângulo supondo que esse cara é equilátero mesmo que talvez ele não é ABC e uma simetria é uma transformação ou seja uma transposição talvez melhor dos pontos meu triângulo eu considero como conjunto de todos os pontos dele aqui no plano e uma simetria seria uma transformação desses caras que é legal preciso explicar o que significa legal mas o tipo de uma simetria seria uma transformação de certos pontos do plano nesse caso desses pontos aqui ela não vai mexer com nada mais o domínio vamos ver da minha transformação vai ser esses pontos aqui um não exemplo de simetria seria se eu pegar esse cara aqui e eu mapear para onde vou deixar todo mundo em paz aqui ABC exceto esse cara que vou trazer para cá essa regra essa transformação quebra as duas as duas obrigações que uma transformação tem que se fazer para ter o direito de ser chamada simetria a primeira coisa que quebra é que o resultado não caiu em cima dele mesmo é meio infantil pensar assim se você desenhar o resultado em um papel transparente ele vai cair exatamente todos os pontos não necessariamente cada ponto onde ele estava mas cada ponto não pode sair desse conjunto de pontinhos aqui aqui tem um problema porque aqui caiu um cara que não era ponto e aqui não caiu ninguém essa primeira restrição que tem para simetria então que o resultado tem que encaixar perfeitamente acima da forma original a segunda restrição é que ela precisa ser uma isometria espero que já quase dois meses talvez mais de aulas comigo a gente está aprendendo pouco grego o que significaria isso? igual e metria nesse caso tem a ver com distâncias e isso quis dizer que para todos dois pontinhos que você vai escolher na forma original se você medir a distância antes e depois onde eles caíram a distância vai ser igual ela não vai quebrar nenhuma distância ou como a gente fala ela respeita todas as distâncias essa então é uma ela não é uma isometria porque quais são as minhas testemunhas aqui? não qualquer outro ponto eu vou te cobrar tem certos pontos que não servem aqui por quê? quais pontos são esses? sim tem dois pontos aqui que não servem o A e o B talvez do jeito que eu desenhei parecem ser esses pontos lá certo? se eu pegar na verdade posso achar aqui pode ser um ciclo e achar certo ponto mas então seja quando você precisa de dois testemunhas nunca tente ser sei lá muito generoso e falar todos eles servem escolhe dois quais são dois aqui que servem com certeza? o ponto que falta vou chamar a escala de U então o linha foi aqui o A C e quem mais? C e o C certo o C serve com certeza se eu medir essa distância com certeza aqui ficou maior poderia pegar uma coisa mais impressionante sei lá um cara bem perto daqui que aqui seria quase zero minha distância aqui seria bem maior mas o C serve também ou seja essa coisa não é isometria e tem dois motivos então para não ser simetria agora um outro não exemplo seria se eu pegar o A então o A vai cair aqui o C vai cair aqui o B vai cair aqui mas todos os interiores desse segmento seguimento ok eu vou fazer o que? vou pegar assim eu vou rotacionar girar essa linha nessa forma se todo esse cara aqui foi pintado vermelho e o resto dos pontinhos são pintados azuis quase os azuis vão ficar aqui e os vermelhos vão ficar aqui e a ideia é que esse vermelho vai esse não sei se entenderam o que acontece esse cara vai ser preto no sentido de ele não vai mexer de lugar e o C e B também como? os pontos C e B eles também eu vou deixar em paz eu vou cortar o aberto vamos dizer segmento isso é um não exemplo ele satisfaz é mais interessante do outro porque ele satisfaz uma das duas coisas da simetria mas não a segunda realmente a forma caiu nela mesma certo? mas eu quebrei certas distâncias aqui então não é uma isometria então não é uma simetria quais são as distâncias? quero dois testemunhas o C e o ponto vermelho do lado dele o C e o ponto? o ponto vermelho muito bem se eu pegar esse U aqui ele caiu onde? ele caiu aqui e agora se eu medir a distância C U vai ser pequena o C linha U linha vai ser grande ok ou seja não é uma isometria ou seja não é uma simetria agora eu não ligo sobre mais não exemplos eu quero achar todas as simetrias dessa figura aqui do triângulo então ideias quais são fixar um ponto A e rodar no eixo dele quero entender o que a Globerto falou é porque você falou fixar um ponto A fixar o A e fazer girar no eixo dele 180 graus por exemplo o ponto A o problema é que para girar a partir de um você precisa de um eixo não precisa de um ponto e o ponto A tem uma infinidade de eixos que passam por lá mas o que ele fez fez sentido foi ok agora posso pegar esse cara e rotacionar faz uma reflexão esse cara essa coisa agora seria tipo se eu pintar essas coisas e fazer mais ou menos assim esses caras vão cair os azuis vão cair aqui certo e os vermelhos vão cair aqui espero que concordamos então nesse caso o A ficou em paz o B linha caiu onde antigamente era o C e o C linha caiu onde antigamente era o thing um segundo isso vai demorar quero encontrar mais simetrias que essa antes de pensar tão originalmente como Mateus podemos ficar na mesma vibe só roubar um pouco a ideia de Agliberto tem mais parecidas com essa simetria quais seriam não quero falar um segundo não quero falar dessa maneira quero descrever de uma maneira geométrica aqui seria como o nome dessa bicetriz ok bicetriz vamos ver a bicetriz de A e rotacionar baseado nisso refletir baseado nisso ok agora posso pegar a mais a bicetriz a partir do B e a bicetriz a partir do C se eu estudei de geometria sei que o ponto aqui eles concorrem talvez a palavra em português concordam ok tem um ponto que essas três encontram lá certo ok então vamos chamar essa coisa de delta 1 essa coisa de delta 2 e essa rotação de delta 3 então já tenho três simetrias delta 1 delta 2 delta 3 quero mais espero que concordamos trivialmente que elas são simetrias tipo claramente o triângulo vai cair nele mesmo e nenhuma vai quebrar distâncias aquela primeira que mostrei um novo exemplo quebrou distâncias literalmente eu precisei pegar uma tesoura lá cortar aqui então não tinha muita chance de girar sim nesse caso vamos ver se eu não vou conseguir desenhar isso muito bem o desenho no meu livro é melhor mas vou tentar a ideia então que você tem o triângulo que é equilátero e vamos ver se eu girar preciso saber qual seria a direção e qual seria o ângulo que você quer girar e não fala de graus por favor não quero escutar graus ângulos que tem a ver com pi é muito mais fácil trabalhar com esses ângulos o pi sobre 2 não vai cair nele mesmo peraí qual é o ciclo inteiro é quanto 2 pi então seria 2 pi sobre 3 então se eu rotacionar aqui 2 pi sobre 3 1 terço de 2 3 relógio ou antirelógio antirelógio então vai ser isso vamos chamar essa transformação de 2 pi sobre 3 ok agora que Maurício pensou nela podemos copiar a ideia dela e fazer coisas parecidas o que mais eu posso definir aqui seria obviamente essa coisa que vou chamar de 4 pi sobre 3 porque ninguém merece fazer multiplicações divisões com números estranhos e tem mais como R2 pi muito bem ela é também uma nova que seria o que que seria assim essa coisa pois é essa transformação deixou no final das contas fez muito trabalho e cada pontinho ficou no lado que ele estava mas João falou a gente concordou que a symetria quis dizer vai cair a forma nela e nesse caso obviamente satisfaz isso e também não vai quebrar nenhuma distância e obviamente ela também não vai quebrar nenhuma distância então é uma symetria assim vou chamar inicial vamos dizer então essa não vou acabar sendo uma eu vou botar lá como inicial vamos dizer 2 pi vou escrever as outras duas aqui 2 pi terços e r que mais? que mais? perfeito a observação aqui que eu preciso para falar isso é que se eu aplicar uma transformação e depois outra como cada uma respeita tanto que deixa a forma em paz e também respeita as distâncias então se fizer uma depois a outra isso não vai quebrar vou achar uma simetria mesmo agora talvez então por enquanto tem um potencial aqui em que as simetrias de um triângulo são infinitas porque eu posso falar faça a delta depois de fazer estou usando uma transformação de composição porque parecem funções certo? faça a delta 1 e depois a delta 2 e alguém poderia falar beleza faça uma eixo depois de ter feito a delta 2 e depois de ter feito uma outra eixo sei lá 2pi terços e aqui sei lá 4 pi terços e depois passa começa com delta 2 passa essa depois delta 2 de novo e depois passa essa então parece aqui que tem chances que as simetrias de um triângulo são infinitas mas para demonstrar que são infinitas mesmo eu preciso achar uma infinidade que são distintas 2 a 2 ou 2 a 2 sei lá e nesse caso a observação de Agliberto acontece que é verdade até aqui eu tenho todas as simetrias de um triângulo ou seja qualquer uma que você vai pensar que você vai conseguir vai acabar sendo igual como dessas 6 ok vocês podem confiar em mim sobre isso vocês podem pensar um pouco mais alguém poderia falar peraí 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 porque eu pedi para Maurício escolher uma direção obviamente não importaria a outra direção seria a simetria também então cadê a r menos 2pi terços e a outra certo se você girar um terço de ciclo numa direção a mesma coisa de virar dois terços na outra direção espero que essas coisas são facilmente aceitáveis por vocês mas uma coisa muito importante que Tironi falou é depois e esse depois corresponde numa operação a operação é depois conhecida também como composição nesse caso é uma operação binária nesse conjunto e todo esse conjunto acontece num capítulo chamado de teoria dos grupos então faz sentido perguntar se será que esse cara é um grupo o que eu preciso verificar para até G3 quatro coisas a perigosa aqui é qual na verdade qual é a única que é de graça a sucessividade porque esse depois a gente controlou várias vezes praticamente é a composição de função que a gente sabe que é a composição associativa então ou é depois quis dizer faça uma transformação e respira um pouco descansa e depois faça aquelas duas ou faça primeiro essas duas e depois faça teu break para continuar para a terceira obviamente não vai afetar o resultado então a G1 é de graça a G0 aqui é muito perigosa no sentido de talvez não é nada óbvio que se você fizer a delta 2 e depois girar e depois girar no outro lado e fazer uma delta 3 sei lá vai acabar sendo uma delas mas a gente não pode interpretar como se essa assimetria como você faz antes você tem algo simétrico e depois você fica assimétrico então você vai ficar assimétrico um segundo a gente não definiu o que significa simétrico mas mesmo se eu definir o que é simétrico o triângulo se você aceitar como simétrico a gente já viu transformações bisexões inclusive que o resultado é simétrico porque é exatamente o mesmo triângulo mas não são simétrias porque quebraram as distâncias o primeiro exemplo que eu fiz o resultado era um triângulo equilátero então se você aceitar que o triângulo equilátero é uma coisa simétrica você tem que concordar que o resultado também continua sendo simétrico mas a transformação não foi uma simetria porque não foi uma isometria nesse caso isometria não sei lá como seria porque isso faz sentido mas no caso a gente não usaria relações simétricas porque não tem o contra-exemplo que você deu tipo uma operação o contra-exemplo eu estou dizendo esse cara aqui que eu cortei aqui e girei só aqui é não sei se eu posso falar isso como operação mas a operação não era uma operação simétrica então mas qual é a operação aqui nossa operação é depois e meus objetos são transformações ok então a G0 vai me preocupar ok vocês podem verificar que realmente é um exercício meio geométrico eu não quero entrar nisso porque não tem a ver com o nosso assunto de álgebra mas se você aplicar qualquer duas delas em qualquer ordem que você vai aplicar você consegue achar qual é aquela que você vai cair a outra coisa que eu preciso verificar é que tem uma identidade certo e esse i na verdade eu escolhi por causa da palavra identidade e não da palavra inicial essa é quase de graça eu preciso pelo menos essa eu não preciso fazer muito trabalho geométrico ela é a transformação que não faz nada então se você não fazer nada e depois uma outra coisa o efeito seria apenas fazer outra coisa o que significa que ela é identidade tanto esquerda quanto direita a outra coisa seria dos inversos e quando vocês tem um conjunto finito e estão procurando achar inversos é bom fazer casamentos cada um com o seu inverso porque a gente sabe que é o inverso de inverso inverso então os inversos separam em grupinhos aqui meus elementos qual seria com quem vai casar a identidade com ela mesma claro isso quer dizer que se você não fizer nada qual é a coisa que você precisa fazer para continuar fazendo nada nada ok a delta 1 vai ter o inverso quem ela mesma se eu trocar girar toda a minha forma assim eu fazer isso de novo voltar na coisa inicial a delta 2 também a delta 3 também é seu próprio inverso essa aqui a outra perfeito realmente então nosso amigo que é muito fã de geometria ele chega aqui muito feliz falando que ele fez uma descoberta que vai nos interessar ele falou vou chamar esse cara de D3 esse grupo que realmente é um grupo ele está tentando nos convencer que vale a pena estudar esse grupo é um grupo novo ele sabe que a gente trabalha com grupos então está tentando nos convencer que ele descobriu algo muito legal como a gente vai decepcionar o nosso amigo nosso objetivo é esse obviamente queremos decepcionar esse cara para cair na realidade qual por que ele não deveria ser tão feliz e por que a gente não deveria ser tão animados como ok beleza mas ele vai falar cara você estudou tantos grupos que não são abelianos você não botou a lei de computatividade na sua definição quis dizer que você é interessado em grupos e não apenas grupos abelianos esse com certeza é realmente observação boa não é um grupo abeliano mas mesmo assim é um grupo então estude esse grupo Moisés qual seria esse grupo o S3 Moisés está observando aqui o D3 para falar com palavras de rua vou usar umas palavras de aqui tem a cara de tem a cara de S3 bem informal isso precisamos definir o que significa formalmente matemática mas o que significa vamos ficar menos e menos no lado do coração até chegar a uma coisa formal que não tem a cara o que significa tem a cara então vamos dizer vamos supor que Tironi descobriu essa coisa ele está tentando defender que não cara você não merece desvalorizar minha descoberta é uma nova coisa um segundo ele pode argumentar vamos lembrar quais são os membros do S3 a identidade o fi o fi eu tinha prometido que você ia memorizar o teu fim certo? ok psi e fi vamos lá se a gente lembra quais são essas a identidade o problema e a identidade o fi foi a um dois sim agora essa é a única que precisamos pensar o um foi para o dois e o dois voltou voltou para o deixou o um em paz então essa é a 2,3 e a outra tem que ser a 1,3 ok esses são os meus membros agora Tironi querendo defender essa descoberta aqui vai falar não tem nada a ver aqui você tem bijeções entre os conjuntos qual é o teu conjunto desse três o carier C dele são todas as bijeções de 1,2,3 para 1,2,3 o conjunto de todas essas bijeções seus membros são funções de 1,2,3 para 1,2,3 aqui meus membros são simetrias coisas geométricas de triângulo não tem nada a ver o problema é porque o grupista não vai concordar com Tironi é que o grupista não consegue enxergar a natureza dos membros dele o grupista não sabe se os membros dele são funções pessoas números sei lá o que as únicas coisas que o grupista consegue enxergar são as propriedades grupoteóricas ele consegue falar a ordem do meu grupo é 6 se a ordem do meu grupo é 6 então por enquanto parecem mas ele consegue ver também que se eu operar esse cara com esse cara vou achar esse cara aqui e se você operar o equivalente cara lá e o equivalente cara lá talvez você vai enxergar exatamente o mesmo cara uma outra propriedade grupoteórica seria por exemplo meu grupo tem sei lá 8 subgrupos meu grupo também tem 8 subgrupos então o desafio para Tironi agora para falar que essa coisa é uma descoberta nova mesmo seria se ele conseguir achar uma propriedade que não tem a ver com a natureza dos membros que um dos dois tem e o outro não tem e ele não vai conseguir fazer isso porque realmente são o que a gente chama de isomorfo a o não sei se em português é a o ou com é a o e aqui seria ou também isomórfico outra palavra sinônimo isomórfico ao lá e a gente denota isso assim o D3 com o S3 ainda não definir formalmente o que significa isomorfismo entre grupos a gente definiu o que significa isomorfismo entre conjuntos alguém lembra? isomorfismo entre conjuntos é qualquer bissecção entre os conjuntos por quê? porque na verdade qualquer conjunto eu posso pensar que ele tem uma estrutura qual a estrutura de um conjunto que não vou chamar de estrutura não não seria a própria igualdade a única coisa que um conjunto tem na estrutura dele igualdade então o que significaria respeitar a estrutura vou voltar nesse assunto daqui a pouco isomorfismo entre conjuntos então seria uma função que respeita a estrutura respeita a estrutura nesse caso quer dizer que se eles são iguais as imagens são iguais no meu caso minha estrutura é bem mais rica do grupo por isso é um conjunto estruturado ele tem mais coisa para respeitar ele tem uma operação unária uma operação desculpa uma operação binária uma operação unária e uma operação nulária zero área sei lá vamos lá voltar no lado informal eu vou falar para Tirone que está a defender isso que olha eu consigo achar uma tradução de qualquer cara teu para um cara meu tal que é qualquer operação inversos identidades não sei que você vai ficar fazendo aqui você vai achar um resultado se eu fizer as mesmas coisas aqui eu vou achar a tradução do teu resultado então vamos lá quem vai ser o i obviamente o i faz muito sentido que vou chamar vou falar que o i corresponde na identidade agora nós precisamos pensar alguém pode dar alguma dica de como continuar mesmo assim não achar exatamente um pelo menos falar quem não vai ser com quem João como João muito boa ideia muito boa ideia vamos seguir essa para terminar o assunto um primeiro você queria falar qual observação muito bem muito bem aí esse cara em idade é o universo dele mesmo o fi e esses dois são inversos cada um dele então faz sentido que esses quatro caras vão corresponder nesses quatro caras aqui e esses dois caras vão corresponder aqui agora para resolver o problema talvez tenha mais que uma tradução que serve certo não é única mas podemos seguir agora a dica de João para decidir qual vai ser qual então essa vai ser qual ela trocou uma dois deixou três em paz exatamente o que a delta três faz então essa vai ser a delta três vai para cá essa vai ser a vou chamar essa coisa de er e a outra de er quadrado e pronto então a er aqui vai ser uma das duas não importa qual vocês vão achar qual e a fipsi seria ok por enquanto temos uma bisecção entre os dois conjuntos e isso não é suficiente para falar que essa bisecção é um isomorfismo ela precisa respeitar a estrutura mas ela parece comportar muito bem porque ela satisfaz a observação de Tironi olha esses caras que eram o inverso um do outro caíram em uns caras que são inversos de um do outro isso tem a ver com respeitar os inversos ela também precisa respeitar as outras coisas na minha estrutura então quero definir agora o que significa respeitar uma estrutura e vamos achar definir primeiro o conceito de homomorfismo respeitar a estrutura é diferente de ser compatível com a estrutura sim compatível a gente usa para uma relação que vai acabar sendo congruente se ela é compatível com a estrutura respeitar ou preservar uma estrutura tem a ver com uma função então na compatibilidade da relação a gente só tinha um grupo lá e uma relação no grupo não tinha outro grupo agora temos dois e um processo que nos leva de um para outro queremos ver quanto esse processo vamos falar que ele preserve a estrutura então vamos lá definição quero definir o que significa homomorfismo e o homo está em parêntese porque a gente vai encontrar vários homomorfismos legais monomorfismo e pimorfismo e se o morfismo e sei lá o que mas quando a gente não fala nada a gente fala apenas homomorfismo que é o mais fraco de todos o padrão homomorfismo homo em grego significa o que? igual não esse é o iso o mesmo seria igual a mesma coisa homo é o que? o mesmo tipo o mesmo? o que? o mesmo tipo sim homo quer dizer parecido aí homomorfismo quer dizer que tem parecida morfí em grego é forma nessa calça de estrutura ok vamos lá eu tenho dois grupos em dois conjuntos talvez diferentes não sei mas cada um grupo tem todas essas três coisas obviamente eu tenho uma fim que vai do conjunto A para o conjunto B eu vou chamar essa fie de homomorfismo se é somente si o fie é morfismo se é somente si a fie respeita ou preserva ou preserva preserva a estrutura do A no B qual é o problema com essa definição? exatamente não defini isso formalmente então basta definir agora o que significa respeitar a estrutura então isso quis dizer definição de novo que o fie respeita a operação assim respeita a inv respeita a identidade ou vou falar a operação os inversos era melhor assim respeita respeita a três coisas e qual o problema? exatamente mas a gente já sabe que depois dessa estamos tranquilos assim que definir essas três coisas espero que não vou precisar definir nenhuma porque vocês vão adivinhar o que significa mas se não vou definir uma e vocês as outras duas alguém queria dar uma ideia do que significaria isso? na verdade o mais fácil talvez seria vamos começar com a operação está no meio da facilidade para todo muito bem gostei da escolha da variável também no A o que acontece? calma uma guia boa para não errar seria cuidar da tipagem para não fazer type errors se você cuidar disso vai ser de graça que você vai ganhar continua? só para te testar o FI de A que tipo de coisa é? o FI é uma função o FI é uma função o FI de A é? o membro do A não o membro do B o A sendo o membro do A o FI de A o FI de A é tipo B certo? respeitar a operação quis dizer o seguinte se você pegar dois caras aqui no A operar e depois traduzir e se teu amigo pegar os mesmos dois caras no A primeiro traduzir e depois operar vai cair no mesmo resultado o FI de A operação B pertence a B não espera calma 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 o que o Jesus falou é 100% correto mas também é 100% automático a FI sendo função de A para B eu sei que o FI de A operado com o FI de B é um membro do B isso não seria interessante para botar uma definição porque eu já sei disso por causa do FI sendo uma função de A para B o que eu queria mesmo aqui FI de A operando com a linha FI de A operando qual operação é aqui? a linha atrás de A com a linha ok é igual a FI de A operando com a linha ok agora estou falando algo algo novo certo? e não tenho nenhum problema de tipagem cuidado que tipo de coisa é essa? não calma o asterisco A é de não é de A cross A para A binária então ela precisa de dois bichinhos de tipo A cada aqui um aqui o outro então que tipo de coisa toda essa? é de A certo? então que tipo de coisa é essa? bem e até agora não encontrei nenhum está aí pero que tipo de coisa é essa? é função de A para B e então ela precisa de uma coisa de tipo A e ela recebeu então que tipo de coisa é tudo isso? B pelo mesmo motivo essa coisa é B também então essa coisa é B porque ela é uma operação binária no B perfeito com pouca ajuda a gente conseguiu definir o que significa respeitar uma operação binária agora pensando num jeito meio malandro num jeito meio de IQ test sem entender sem entender até não peraí peraí eu estou definindo o que significa que uma certa função é um amorfismo não é para provar algo essa definição agora se você na verdade a gente vai ter que definir que a nossa função é um amorfismo e ainda mais ele vai satisfazer o isso o amorfismo também então aqui apenas o que significa que é uma função respeito à operação agora para respeitar o inverso sem nem pensar em nada como vai começar? para tudo A só aqui a minha coisa tem a realidade 2 precisei dois caras para afirmar algo aqui a minha realidade é 1 então com certeza vai ser para tudo no A algo que eu vou pensar daqui a pouco e para a terceira quantos quantificadores precisam? zero iguais com a realidade da minha operação aqui é zero área então aqui vai ser diretamente algo para tudo A no A que não tem a linha na verdade só tem o A exatamente qual o inverso? certo do grupo A do membro A é igual a do grupo B do Fi de A muito bem ok e a última coisa seria bem exatamente então agora sabemos quando é uma função tem o direito de ser chamada homomorfismo isso teria está hiperuro vamos ler qual o problema aqui? a Fi me leva do A para B e você está dando para a Fi um membro do B faz sentido que tem para a a primeira coisa que a gente descobriu aqui foi o que? que a entidade de um foi uma piada para a identidade do outro então a Fi dessa identidade tem que ser igual a identidade do outro cara ok então sabemos o que significa homomorfismo é uma função que respeita a estrutura do A no B e essa é a primeira vez que a gente encontrou uma definição um conceito qualquer na teoria de grupos onde a definição de grupo importa a gente viu no início dessas aulas a primeira aula de grupos a gente viu três diferentes maneiras de definir grupo onde cada maneira tinha uma estrutura diferente e até agora em lugar nenhum a gente precisou saber qual é a estrutura tem uma operação binária só tem uma operação binária e uma constante ou tem uma operação binária uma área e uma constante espero que concordamos que temos todas essas opções que a gente viu para definir o que é um grupo e até agora não fez nenhuma diferença qual das três a gente a escolheu mas se eu definir uma função para ser um morfismo se é somente se ele respeita a estrutura do A no B agora primeiro eu preciso saber qual estrutura porque se o meu amigo trabalha com uma estrutura que só é isso para ele um morfismo seria uma coisa que apenas satisfaz essa primeira linha é para o Agriberto que ele escolheu trabalhar com grupos com três operações ele vai ter que fazer três trabalhos para provar que é um morfismo talvez eles vão brigar porque talvez mesmo que um fi respeita a primeira talvez respeita a terceira também então esses dois caras vão falar sim essa função é um morfismo mas Agriberto vai descobrir que na verdade essa função que eles estão discutindo lá não respeita os inversos ele vai falar não essa coisa não é um morfismo então aqui parece que a gente tem encontrado a primeira vez um conceito onde qual das três a gente vai escolher afeta uma coisa essencial e não é o caso Agriberto nunca vai brigar com ninguém sobre esse assunto porque vocês vão demonstrar é um homework importantíssimo critério para homomorfismos se uma função satisfaz a primeira coisa ela é obrigatoriamente ela vai ter que satisfazer as outras duas também importantíssimo essencialíssimo homework pela próxima vez espero que entendemos qual é o enunciado ou seja demonstre que se uma função respeita a operação num grupo então ela respeita os inversos e ela respeita a identidade também isso quis dizer que mesmo se você trabalha com essa estrutura quando você vai querer demonstrar que algo é um homomorfismo você não precisa fazer três trabalhos você precisa fazer apenas um mas não qualquer um dos três que você quer você precisa provar o primeiro isso praticamente está dizendo que toda a alma de um grupo praticamente é determinada pela operação certo? e se ela se tua função respeita a operação não tem como não respeitar as outras duas coisas ok eu não vou fazer essa demonstração não é difícil e como eu falei é essencial para entender o que está acontecendo mas eu queria falar também o que significariam certos outros morfismos uns que não são tão importantes para a gente seria o monomorfismo e o epimorfismo alguém lembra alguém fez esses exercícios na unidade 1.2 alguém lembra monomorfismo ou sómorfismo não monomorfismo na verdade talvez não falei a palavra morfismo mas uma função era mono se ela era ele cancelável então o fi é o monomorfismo se é somente si se é somente si fi é ele cancelável e o epimorfismo seria se a fi é cancelável como? exatamente a gente fala que a fi é uma seta ou uma função monica épica ou mono ou epi seria adjetivo mono epi seria substantivo o que significa isso com a fórmula? não é para todo essa fórmula não começa a comparar todo o que significa que uma função é ele cancelável? como? existe 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 o que? existe uma fílinha de onde para onde? desculpa estou falando de você estava aceito estou falando de ele invertível e ele invertível que a gente vive também é ele cancelável é ele cancelável Igual Ψ, Φ, implica. E aí, de novo. Φ, Ψ, está bastante aqui. O Φ é ele cancelário, e diz aqui que posso cancelar o Φ pela esquerda ele. Então seria Φ, Ψ, implica. Ok, esse aqui é ser. Que Ψ Φ igual Ψ Φ, implica que, pode cancelar o Φ, Ψ igual Ψ. Ok, isso acontece para todo Ψ e Ψ, que vão de... Não seria de B para... Não. Mesmo se minha Φ é de A para B, seria de onde as Ψ e Ψ? A Ψ é aplicada primeiro, e depois a Φ. De C para A. Foi, está vendo? Quem falou C para A? Coragem, ok. Aqui então, tem uma Ψ e uma Ψ, quer dizer que se essa composição é igual a essa, só pode ser porque elas eram iguais. Ou Ψ é igual a Ψ. E qual seria, no segundo caso, de B para... Exatamente. Então vou falar isso de B para D, vamos dizer. Ψ Ψ. E um detalhe que vai ficar mais... Mais óbvio, no caso de L invertível e R invertível. Quando vou falar que a Φ é L invertível, é quando vou falar que a Φ é R invertível. E aqui é que eu cobrei o Douglas injustamente, falei que precisa começar com a Ψ. Aqui o que é? Uma filinha? De onde para onde? Não. E? De B para A. Não tem Ψ, tem Ψ só. Falei? L invertível então ela tem um inverso esquerdo, então seria Φ Φ. Igual? A identidade. A identidade, e qual a identidade? Do A. the A, espero que não chutamos mesmo que a gente tenha cinquenta por cento chance de acertar. E aqui existe uma filinha de onde para onde? Não é CE, esses são os inversos, então eles sempre são da direção oposta, seria de B para A. Está o quê? Está o quê? FI filinha faz o quê? Isso é um verbo. Exatamente, a identidade do B. Tudo isso é unidade 1.2. Existe uma diferença? A diferença é que aqui, e eu vou denotar isso assim, para enfatizar que eu tenho uma função que é tão legal que ela acaba sendo homomorfismo, em vez de escrever apenas FI de A para B, que são conjuntos, os carrier sets do grupo A e do grupo B, talvez eu vou escrever assim, só para enfatizar que a FI não é apenas que me leva do conjunto A para o conjunto B, mas me leva do grupo A para o grupo B mesmo, respeitando a estrutura que eu tenho. E nesse caso, aqui vai mudar algo um pouco, vai mudar isso. Então, aqui vai ser, não se existe uma função inversa à esquerda ou uma função inversa à direita, se existe um homomorfismo, que é uma função à esquerda ou uma função à direita. Então, aqui eu poderia escrever do B, caligráfico para o A, e aqui seria do B, caligráfico para o A. Então, eu queria botar um rumzinho lá, só para enfatizar que a FI não é apenas qualquer função, ela precisa ser uma função que respeita a minha estrutura, o homomorfismo. Beleza, mas, e esses têm uns nomes bastante fancy também, isso é chamado split mono, isso é chamado split ep, split. Mas, não nos importa essa terminologia aqui, os homomorfismos importantes para a gente vão ser o padrão, que é apenas respeito à estrutura, e os isomorfismos que eu não defini ainda. Então, vamos lá. O fim, a fim, é um isomorfismo. Se é somente sim, o que vocês acham? Tem duas coisas, ela faz isso, é isso, qual a primeira? Ok, muito bem. FI é morfismo. E, o que mais? Seria mono e ep, isso é um teorema, nós vamos botar isso como definição. Tenho duas opções razoáveis para botar aqui. Seria L, a salada, ou L é invertível e L é invertível? Uma coisa ainda mais forte. Qual o problema que eu falava apenas que ela tem inverso esquerdo e inverso direito? Talvez esses dois não é o mesmo. Ela seria invertível. Invertível não é a mesma coisa de L é invertível, porque se ela é L é invertível e é invertível, talvez ela tem um certo cara que age como inverso esquerdo, e ela tem um cara que age como inverso direito, mas talvez não é o mesmo cara, se você não mente. Então, eu falo que uma coisa é invertível, se ela tem um inverso mesmo. O inverso mesmo que é o mesmo cara, é inverso esquerdo e inverso direito no mesmo tempo. Então, nesse caso seria, existe um filinha do B para o A, tal que duas coisas. O FI é a identidade do A e o FI, filinha, é a identidade do B. Mas a gente, vocês, é parte do HOMOR RISO, isso é equivalente à afirmação que FI é VIGIATORA. Essas definições que eu estou dando aqui são bem mais gerais. Acontece que graças à riqueza dos grupos, essas duas coisas são equivalentes. Não é sempre que são. Mas, dentro dos grupos, pode pegar isso como definição ou isso como definição. Ok, então, no final das contas, sabemos o que é o mesomorfismo, ou seja, é uma tradução, de tal forma que, se eu traduzir e depois traduzir e de volta, eu sempre vou cair na mesma coisa. Se o meu amigo traduzir assim e depois traduzir e de volta, ele vai cair na mesma coisa. E eu, o meu amorfismo, ou seja, respeita todas as operações. Então, se o meu amigo escolher, sei lá, oito membros do grupo dele e falar, nesses três eu vou aplicar os inversos, eu vou operar esse cara como o meu segundo cara, depois vou pegar a identidade, vou fazer isso, blá, 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 blá. E eu fico aqui, eu olho os oito primeiros que ele pegou, eu vou traduzir no meu grupo e depois eu vou ficar imitando as coisas que ele está fazendo. Ele operou o primeiro com o quinto, eu vou operar esse meu primeiro com o meu quinto, blá, 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 fazendo trabalho. Qualquer momento que eu vou comparar os dois resultados, uma coisa vai ser a tradução da outra. Isso quer dizer que estamos trabalhando com grupos isomorfos e, nesse caso, o S3 e o D3 realmente são praticamente os mesmos grupos. Agora, para demonstrar que um grupo não é isomorfo como outro grupo, parece um trabalho bastante difícil. Você precisa demonstrar que qualquer função que alguém vai definir não tem chance nenhuma de ser isomorfismo. Ou você pode ser um pouco mais esperto e falar, basta achar uma propriedade de grupo teórica que um dos dois satisfaz e o outro não satisfaz. Porque se fossem isomorfos, eles teriam exatamente as mesmas propriedades de grupo teóricas. Precisamos trabalhar um pouco no humor para entender o que significa propriedade de grupo teórica, mas a ideia é uma propriedade que é baseada apenas nas leis de grupos. Então, por exemplo, se você conseguir falar, ei, esse grupo não tem nenhuma chance de ser isomorfo com aquele grupo, porque o primeiro tem quatro subgrupos, dois deles são normais, e a segunda, mesmo que tenha quatro subgrupos, só um deles é normal. Então, essa é uma coisa que eu consigo enxergar com meus olhos grupo teóricos. Se alguém falar, ei, os membros desse grupo são números, e os membros desse grupo são funções, eu não consigo enxergar isso. Isso é uma coisa que o conjuntista vai enxergar, porque ele sabe falar de igualdades mesmo, mas o grupista não consegue, porque ele não tem nem aí sobre a natureza dos membros. Mas o que me importa é não ligo quais são os nomes desse cara, não ligo se é pessoa, se é um número. Eu quero saber se eu operar essa coisa com essa, para qual coisa ela vai resultar. Não me importa que tipo de coisa eu estou trabalhando. Então, a maneira para demonstrar, a maneira padrão para demonstrar que um grupo não é isomorfo com o outro, seria procurar achar uma certa propriedade que é grupo teórica, que um satisface, o outro não satisface. Se a cardinalidade não é a mesma, com certeza não são isomorfos, porque tu vai quebrar a objetividade, mas também a ordem de um grupo é uma quantidade, uma propriedade grupa teórica. O grupista consegue enxergar quantos membros tem, ele não consegue enxergar que tipo de coisa são esses membros. Bem, dúvidas até agora. Ele tem encontrado uns conceitos bastante legais, porque o conceito de homomorfismo é o mais importante conceito que a gente vai, dessa unidade em geral, vai entender, e é muito, muito, muito geral. E a gente vai trabalhar principalmente com homorfismos e isomorfismos, então, as outras coisas são práticas boas para ganhar experiência, mas não vamos focar em monomorfismos, epimorfismos, split, sei lá o que. Então, agora, tem a cara de, como vou definir formalmente, o que significa que quando uma coisa é somorfo com a outra, quer dizer o que é? Como? A homomórfica não vamos definir, tá? Não vou reduzir isso para a noção de homomórfica. Eu já defini o que significa homomorfismo e o que significa isomorfismo, e a pergunta é o que significa que dois grupos são isomórfos ou isomórficos? São isomórficos? Existe um feed? Exato. Sim, continuou? É... Isomorfo? Um feed do K7 do primeiro para o K7 do segundo e o fim é o isomorfismo. Isomorfismo. Isomorfo é uma coisa sozinha e não pode ser isomorfo. A gente fala que ele é isomorfo ou aquele. Isomorfo com, aqui sei lá, isomórfico, blá, blá. Isomorfismo é uma coisa que é sozinha, é um predicado honário. Existe um feed, nesse caso significaria que existe um feed do D3 para o S3 que é isomorfo e a gente denota, esqueci de escrever isso na definição do isomorfo, tem várias maneiras de denotar isso. Uma é essa, outra seria até essa. E quanto eles são isomorfos a gente escreve apenas. Esse exigio, óbvio. Espero que vamos, vai ser demonstrado. Demonstrem que a relação de isomorfia é a relação de equivalência. Demonstração número 1 é muito simples. Se não fosse, a gente não teria escolhido esse símbolo. Tá, mas essa não é uma demonstração matemática. Precisamos demonstrar que cada grupo é isomorfo com ele mesmo. Nesse caso, o meu alvo é conseguir achar o isomorfismo. Qual vai ser o isomorfismo de A para A? A identidade. A identidade. O que basta eu demonstrar? Isso eu já ganhei desde 1.2, então o que basta eu demonstrar mesmo? Eu já sei que é toda a identidade de abjecção. Então realmente preciso verificar isso, mas supostamente eu já sei disso desde 1.2. Tem uma coisa nova. Respeitar a operação. Que ela é um homomorfismo. Que ela respeita as três coisas. Só que vocês vão ver no homer que basta verificar só a operação, as outras duas são de graça. Então nesse caso, eu sei que A é isomorfo com A a partir da própria identidade. A outra coisa que eu preciso provar é que se eu tenho A isomorfo com B, então o B é isomorfo com A. Como eu vou demonstrar isso? O que eu ganho aqui pelo meu dado? Você ganha o FI. Eu ganho um isomorfismo. Talvez tenha mais, mas eu ganho um isomorfismo de A para B. Eu estou procurando um isomorfismo de B para A. Qual vai ser desse? O inverso. O inverso. O que eu preciso demonstrar? Ou seja... Que respeita a operação... É bijetora, certo? Agora a bijetora eu já sei, porque cada inverso é blá blá, mas a operação eu preciso verificar. Então tem certas coisas novas para verificar, deixo como homônio. E a transitividade também é bem... Qual vai ser a transitividade, o candidato óbvio aqui? Eu tenho A isomorfo com B e o B isomorfo com C. Eu quero provar que o A isomorfo com C. O que eu ganho pelos meus dados? Dois isomorfismos. Um de A para B e um de B para C. Eu estou procurando um isomorfismo de A para C. Quem vai ser o isomorfismo? Obviamente. O que eu preciso demonstrar? Que a composição respeita a ordem. E vai ser bem... Desculpa. A estrutura. E vai ser bem bem fácil para fazer isso. Bem. D3 tem a cara D. Então entendemos o que significa isomorfos? Ok. Temos toda a notação que quero ter. E temos suficientes minutos para ver duas mais coisas, pelo menos. Um segundo. Uma coisa que eu quero ver para praticar pouco é as três leis de homomorfismo. Respeitar a estrutura, respeitar a operação. Obrigado. Quero ver como descrever essas três leis usando... Não, quero formulas, quero letras, quero desenhar. Não. A gente fez isso com o de figuras. Diagramas comutativas. Tá. Então a ideia é como vou descrever a lei dos inversos, por exemplo. Não, lei dos inversos. O fato é que eu fijo respeito aos inversos usando diagramas comutativos. Como vai ser? Qual a forma do meu diagrama comutativo? No coração é o seguinte. Se você começar no A, pegar o inverso, e depois passar pelo B, e o outro cara começar no mesmo cara. Primeiro passar pelo B, depois pegar o inverso, eles vão cair na mesma coisa. Isso é praticamente o que eu desenhei. Aqui foi o diagrama comutativo. Então a forma vai ser quadrada. Eu vou ser... Quero saber quais são os nomes dessas setas. Diagramas com o FI. FI é aquela que passa tanto aqui quanto aqui. Aqui seria? Inverso ou inverso? Qual é o inverso aqui? Inverso. Inverso. Exatamente, aqui é a segunda lei de homomorfismos. Como seria o diagrama comutativo para a operação? B é A, a volante da B. Como? A? A operação B e B. Não, calma. A primeira linha não vai ser a mesma. É de novo quadrada, eu tenho quatro coisas. Tenho quatro funções assim. Mas os nodes não são os mesmos. Quais são? Aqui o A cross A, muito bem. E agora, do A cross A, eu posso descer para o A, com o quê? Com a operação no A. Agora, de A, posso passar pelo B, a partir da FI. E outro caminho, eu passaria onde primeiro aqui? No B cross B, estou feliz. Aqui posso descer, obviamente, pela operação de B. E agora vamos ver quem estudou a unidade 1.2. Qual é essa aqui? Não. A FI é de A para B. Não é a FI. Tem domínio com domínio errado. Ela tem nome. Qual é o nome dela? Não, essa. Ela é assim. Aquela que estou procurando é assim. É a point wise. Como? Point wise. Point wise. Não. Não, não. O point wise é outra. É a FI cross FI. É aquilo que aplica em cada argumento. Certo. Ok. Se eu falar com isso, como está isso? Deixo a comitratividade da outra lei que, pelo incrível que aparece, é mais difícil de imaginar como diagrama comitrativo, mas vale a pena passar um pouco. Não é importante para a gente. Mas essa coisa é importante. Quis dizer o quê? Começa no A esses dois caras, opera dentro do A e depois passa para lá. E alternativamente começa com os mesmos dois caras, passa primeiro para o B os dois e opera aqui, você vai querer no mesmo cara. Tudo isso se tua FI é homomorfismo. É isso que quis dizer que era homomorfismo. A definição disso mesmo. Bem, agora a próxima coisa que eu quero ver é voltar para o A. Vamos ver um pouco nas simetrias do... Vamos ver quando a gente vai fazer o clicker. Temos ainda. Ok. Quero ver, na verdade, o que significa diagrama... Hasse. O diagrama de Hasse é uma coisa, uma ferramenta muito útil. Assim que você tem qualquer conjunto A que é parcialmente ordenado, ou seja, eu tenho A e uma ordem parcial. Quais são as propriedades de ordem parcial mesmo? Reflexividade, simetria e assim... Um segundo, vou trocar a minha tinta. Então, vou falar para vocês uma maneira de desenhar... ...possets, como eles são chamados. Possets vêm do Parcially Ordered Set. Eu não vou traduzir esse português porque seria conjuntopor, sei lá, parcialmente ordenados. Não faz sentido. A ideia é que você bota as coisas pequenas menores no chão e as coisas grandes estão crescendo para cima. E você desenha uma linha de um objeto para outro objeto. Se somente se esse cara é menor ou igual a esse, e também não tem nenhum cara entre os dois. A ideia é que você não quer um excesso de linhas, porque as coisas que você consegue inferir pela transitividade, você não quer sujar o seu diagrama com linhas. Vou desenhar, vou dar um exemplo, se eu tenho o pedi 1, 2, 3, com ordem parcial subconjunto, como posso desenhar o diagrama Hassadeli, qual seria no chão o menor membro aqui? Vazio. Não, é um? Vazio, certo. Quantos membros eu tenho? Quantos? Não, não, o vazio eu não tenho nenhum membros. Quantos membros eu tenho aqui no palco? 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 Oito. Oito, ok. Qual vai ser o cara que domina todos? O top aqui, acho que esse é o bottom, o top? O próprio conjunto, muito bem. Agora eu tenho mais, tenho mais seis. Quais são? São os singletons, certo? Que eu vou botar aqui. Aí. E eu vou botar essa linha. Cuidado. O que significa essa linha? Quis dizer que esse cara é menor desse. Ok, realmente é, porque é subconjunto. E quis dizer, ainda mais uma coisa, que não existe nenhum cara estritamente entre os dois. Certo? Aqui, o único cara que poderia tirar seria o 1. Mas se eu tirar o 1, vou chegar aqui, então. Vai aprender isso? Ok. Agora eu tenho, não, são tuplas, tá? São dois conjuntos, se é certo. Aqui, então, eu tenho 3. Ou um, dois, ou dois, três, ou um, três. Para me ajudar a desenhar essa coisa, eu vou botar isso. Onde que eu vou botar essas caras agora? Vamos botar aqui. Então, aqui, eu preciso. Ok. Se eu botar aqui o 1, dois. Aqui, o 1, três. E aqui, o 2, três. Quais são as linhas que eu preciso botar agora? Essas duas? São botadas. O que mais? O que mais? Certo? Esse aqui? O que mais? Não é coincidência que esse ordem parcialmente, esse conjunto parcialmente ordenado é chamado cubo, por motivos óbvios. Ah, eu não desenhei tão bem, mas se desenhar bem, parece um cubo mesmo. Ok. Então, entendemos como desenhar a raça. Por que eu não botei uma linha do vazio para esse cara? Realmente, o vazio é menor dele. Qual seria? Qualquer um dos dois. Certo? Então, olhando para esse cara, eu sei que ele é menor ou igual. Por quê? Porque tem caminho. que chegou lá. O dois, eu sei que é menor dele, tem caminho que chegar lá. Mas, por exemplo, o dois não é menor dele, por isso não tem caminho que chegar do dois para o três. Entendemos como desenhar os diagramas raça e vamos voltar neles na unidade três. Fale. Se fosse os números, seria só uma linha. Se fosse os números, quais números estou dizendo? Os naturais? Se são os naturais, seria... Assim. Certo? Depende qual é a ordem. Ok? Porque os naturais, elas são assim. Aqui, qual a ordem? De menor ou igual mesmo. Que é uma ordem parcial. Como parece o diagrama raça desse conjunto? Que também é uma ordem parcial, divide. Quem seria o meu botão? Um. O menor membro aqui é um. Qual o menor membro aqui? O zero. Qual o máximo aqui? O máximo? Não tem. Certo? Não tem o máximo nos naturais. Nos naturais, de novo, trocando a ordem, qual o menor membro? Qual o maior membro? Tem. Tem o máximo? Tem o máximo. É? Minha ordem aqui é o divide, não é o menor ou igual. O x é menor ou igual... Vou falar que o x é baixo do y, não sei o x... Não, é o zero. O zero é divisível por todos? Domina lá. O máximo é o zero, o menor é o 1. Meio estranho, talvez. Qual seria o primeiro nível aqui? Todos os números naturais. Não, todos os números naturais quiserem que o 1 é o zero também. Todos os primos. Todos os primos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, por aí vai. todos eles têm diretamente uma linha pra cá. O segundo já começa a ser... Os próprios. Exatamente, muito bem. A tirada está pegando o jeito. Aqui seria, por exemplo, o 4 seria aqui, não tem mais aqui. O 6 seria com o 2 e o 3. O 9. O 9 seria só em cima do 3. E por aí vai. Tá. Dá pra ver que isso complica demais e aqui é um caos mesmo do que está acontecendo. Beleza? Mas eu não suporto a isso. Vamos voltar com essas questões na unidade 3. Tô falando disso porque eu quero estudar todos os subgrupos do D3. Então, quais seriam... Vou denotar assim. O meu conjunto é o conjunto de todos os subgrupos de D3. Quais são? Desculpa. Preciso falar qual a minha ordem. Minha ordem vai ser a ordem de subgrupo. Obviamente. Qual seria o meu bottom? O singleton e a identidade, ok? Tá. Seria o singleton com o i. Qual seria o meu top? O próprio D3. O próprio D3. Agora, quantos tem mais aqui? Não temos tempo para pensar isso. Tem quatro subgrupos aqui, que não são os deles. Todos os subgrupos. do D3. Não quero pegar o power set, porque vai ter coisas que não são subgrupos. Quero apenas ver todos os subgrupos do D3. Um subgrupo do D3 seria o... O I com o R é um subgrupo. Com quem? R, R e o D3. Ok. R... Vou começar com os outros primeiro. O I com delta 1 é um subgrupo. O I com delta 2 é um subgrupo. O I com delta 3 é um subgrupo. Maurício falou o I. Pergunta. O I com R é um subgrupo? Por que não? Porque ele saiu, certo? Não tem inversos. Ele quebrou tanto o inversos quanto a G0. Então, aqui, eu preciso botar... Não é fechado. Não é fechado nem pelo inversos, nesse caso, nem pela operação. Esse cara, realmente, é um subgrupo. Então, posso botar essa linha? O que eu preciso verificar para botar essa linha? que nem esse cara é um subgrupo. Nem esse cara é um subgrupo. Nem esse cara é um subgrupo. Realmente, todas essas coisas são... É verdade. A mesma coisa, obviamente, verdade aqui, verdade aqui. Como? Com o I quadrado sozinho? Não. Por que vai faltar o inversos dele? Ou, porque o I quadrado vezes I quadrado é o próprio I também. Ele quebra as mesmas duas leis. E essa coisa deixa para vocês se preocupar no homework e também deixo para vocês se preocupar em fazer o hase de D4. O GD vem da palavra Diedrao e tem muita aula de grego essa aula. Desculpa por isso. Acontece que é assim que a gente usa em geral, internacionalmente. O que significa D em grego? Dois. D em latim virou bi, mas vocês ainda usam certas palavras diretamente do grego sem passar pelo latim que tem esse prefixo, por exemplo, diálogo. Esse dito de diálogo é dois. Diedrao, então, isso quer dizer dois. E o que significa Edra? Edra, em grego. Isso eu aprendi hoje como falar em português. É fácil, fácil no sentido de geometria. por exemplo, um dado tem seis edras. Ou seja, seis faces na bolsa de napalão. Certo. Então, o diadrao quer dizer duas faces. Isso quer dizer o que? Eu estou vendo todas essas formas geométricas que tem duas faces. Essa e a outra. Certo? Então, e esse três vem de onde? Aqui. Sim, vem do triângulo. Certo? Então, D4 seria qual conjunto, qual grupo? É o quadrado. O que é do quadrado? Quais são os membros? As simetrias do quadrado, certo? E agora, a pergunta do Plicker é achar quantos. Então, a gente já tem, por exemplo, não, por exemplo, a gente achou que esse cara é isômetro com o S3 e o D3 tem seis membros, acontece que tem seis subgrupos também. Vocês vão verificar isso. Em casa, vocês vão procurar fazer o Hassel do D4 que vai dar um trabalhinho. Tem dicas no meu livro. Agora, a pergunta no Plicker é... A pergunta é quantos membros tem? Quantos simetrias tem o quadrado? Quanto simetrias Quanto simetrias tem o quadrado? as opções são 8, 9, 16 ou 24? Vamos lá. Ok. Quem... Seu escaneado, por favor, baixar as... Leo tem ângulo muito estranho. Ok. Pegou. Ok. Alguém que não foi escaneado agora? Quem quer sair, por favor, saia com o mais silêncio possível porque eu tenho mais três minutos que eu quero falar algo. A maioria... Tem metade votou 8 e metade votou 24. Mais ou menos, em poucos votaram 16. Faria sentido votar 24 aqui se pensar que logicamente o D4 vai acabar sendo e somo com o S4. só que não é verdade. O D4 é um grupo realmente diferente do S4. As simetrias do quadrado são as seguintes. Uma, obviamente, é... O I. De novo, vai ter agora duas diagonais e não três. Por quê? Porque a delta 1 vai acabar sendo igual com a delta 3 e a delta 2 vai acabar sendo igual com a delta 4. Então, tem a delta 1. Espera aí. delta 3. Não, desculpa, delta 2. Agora, eu tenho de novo duas rotações. Essa e essa que eu vou chamá-las de H... Desculpa, não rotações, reflexões, vamos dizer. H e V, horizontal e vertical. Escolha qual é qual. Nunca sei se é melhor chamar. Essa que faz isso seria vertical ou vou chamá-la de horizontal porque o eixo é horizontal. As duas... Os dois nomes fazem sentido, mas, enfim. E quais mais eu tenho aqui? Tem o pi sobre 4. Não, desculpa. Pi sobre 2. Pi. Pi é 3 pi sobre 2. Então, tenho três cotações que eu vou denotar assim. Faz sentido? A pi sobre 4 ia quebrar a lei de sair... Está... Ok. Então, esse é... Meu, D4. Se eu quero achar correspondentes membros dentro do S4, eu consigo, mas o S4 tem bem mais membros que não correspondem em simetrias. Por exemplo, o 1, 2. Se eu trocar apenas o 1, 2. Aqui. Se eu chamar esses caras 1, 2, 3, 4. E se eu trocar apenas o 1, 2. Eu vou ter um problema porque a distância de 1 por 4 mudou. Então, aqui, não posso fazer isso. Quais seriam as permutações que correspondem aqui? A identidade, obviamente. O delta 1 corresponderia em qual? 2, 3, 4. Não. O delta 1 seria a... 2, 1, 3, 4. Não. A delta 1 só trocou... Desses 4 caras só trocou 2 com 4. Essa seria a 2, 4. A delta 2 seria a... 3. 1, 3. A H, se a gente chamar a H essa e ver essa, a H seria a qual? 2, 3. Qual? 1, 4, 2, 3. Seria a 1, 4 fecha o ciclo. 2, 3. 2, 3. A V seria... 1, 2. 3, 4. A R seria a qual? A R seria a qual? 4, 4, 4, 3, 4. 4, 4, 4, 4, 6. Não, galera, a R faz só isso. Então, o... Tá, vamos dizer que é assim agora porque é mais legal. Seria 1, 2, 3, 4. A R' seria... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou... 1 vai para o 3, o 2... Não. Não. 1 vai para o 3. O 3 para o 1. Fechou esse clínio? Aqui seria... 2, 4. Certo. E esse seria... 1... Sim, essa seria... 1, 4, 3, 3, 2. Vai no lado contrário. Ok. Paramos aqui. Obviamente tem bastante homework. E na próxima aula a gente vai juntar tudo que a gente viu nos grupos. Tudo bem. Até mais. Até mais.